O que me lembro muito bem do dia foi no treino. Na Adroana, em novembro, não sei se estava a chover, mas o campo estava molhado. Foi depois de um jogo com o Vizela. O meu joelho, aquele estalo, aquele movimento de gaveta no meu joelho, algo que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento eu caí e a gente passou um filme na cabeça em pouquíssimos segundos. Logo imediatamente, me dar um grito de dor. Isto foi em novembro, portanto, sabíamos que a época que o Lucas tinha acabado nessa altura. Basicamente, eu acompanhei desde o momento a lesão. Tivemos uma fase que é sempre importante antes de qualquer lesão, que é o pré-operatório. Dia 4 de dezembro foi quando o Lucas foi operado e fomos com ele ao Porto. A partir do dia seguinte, tive que assumir a responsabilidade da minha recuperação e falei, não, vou dar tudo, porque eu tenho certeza que vou estar melhor e mais forte. E esse é o meu desejo e foi dia a dia. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto um jogador tão forte como o Lucas e tão positivo como ele naquela fase tão difícil. Nunca tinha visto um jogador ter só uma perna e não poder mexer a outra e estar a fazer ginásio como se de um bicho se tratasse. Está sendo excelente. Trabalho de ginásio agora. Aumentar a força. Vamos embora. Minha presença acaba por ser mais de manutenção daquilo que é a condição física geral dele, sendo que ele estava bastante limitado, derivado à visão da utilização dos membros inferiores. Então, aquilo que nós tentamos é que o Lucas continuasse fisicamente bem, forte em todas as outras componentes. Há vários momentos onde recebemos essa gratificação de volta. Um deles foi, por exemplo, sempre quando saí da primeira coisa, a primeira corrida do Lucas. Ela até refere como é bom sentir a dor de calçar uma bota. Estou voltando. Estas pequenas conquistas eu celebrava. Eu celebrava e falava, caraca, estou voltando. Estou cada dia mais perto. É querer dar água. Ele quer beber e nós damos água. Vamos atrás dele. Foi. Foi importante para a nossa rebotação também começar a fazer a progressão em termos de carga. A água é super importante nesse aspecto. A cooperação deve-se a uma capacidade de resiliência, uma capacidade de trabalho, uma capacidade de sofrimento, que quanto a mim só está ao alcance dos grandes profissionais, que é a palavra certa que eu tenho para o Lucas. Ele sempre com um sorriso nos lábios a dizer para mim que estava quase, estava quase, estava quase. E ver agora o regresso dele deixa-me muito feliz porque o Lucas merece tudo de bom porque é um rapaz extraordinário. Mas foi surreal. Foi algo que eu esperei por dez meses, que eu estava trabalhando todos os dias e imaginando esse momento e não tinha dia melhor para poder voltar contra uma equipe grande, atmosfera, estádio, ambiente. E não pensei em nada. Eu só queria estar em campo na hora que o Mister me chamou. Fiquei muito feliz, muito feliz. Ele perguntou como eu estava me sentindo e falei, Mister, que estou bem. Quero estar aqui. Pode me colocar. Eu estou emocionado porque foram dez vezes na luta. Hoje poderi pensar. Ganhando a bola. Foi uma oportunidade. Hoje bateu todo o esforço, toda ajuda de todo mundo. E é isso. Vamos juntos. Tchau.